Hoje vou estar fazendo um review aqui da Alexa Echo Spot, modelo de 2024 com mini visor. Primeiramente temos aqui a hora e temos o alarme embaixo. Por exemplo, você programou para tocar meio dia de amanhã, vai estar escrito aqui embaixo, você olha para a Alexa, opa, vai tocar amanhã, meio dia. Quando a Alexa não tem visor, a gente não tem esse controle. Uma outra coisa, se eu clicar aqui no visor, vai aparecer uma setinha em cima. Eu posso descer aqui e vai aparecer para mim o primeiro aqui, que é um solzinho, que é o brilho, que eu posso aumentar ou diminuir. Deixa eu voltar aqui, aí ela fica bem mais suave. Por exemplo, eu não gosto de luminosidade à noite, aqui ela está mais suave. Deixa eu descer aqui de novo. Aí temos aqui, deixa eu voltar aqui, que eu gosto dela mais no meio. Aí temos aqui, essa lua, né gente, que é... Eu não entendi muito bem o que significa essa lua até agora. Tentando entender, mas enfim, alguma coisa noturna. Não sei se à noite o visor apaga. Eu acho que é alguma coisa assim que eu tinha lido, gente. Como eu não utilizei ainda essa função, eu não entendi. Mas eu acho que é isso mesmo, parece que o visor apaga à noite. Se alguém souber, me ajuda aí. Agora aqui temos relógio tema, que a gente pode, ó... Mostrador do relógio. A gente pode escolher aqui os modelos, né? Tem outros, diferente daquele que aparece no início. E esse aqui também é bem bonito. Olha aí, se eu quiser selecionar, é só clicar aqui. E olha aí, só que ele fica um pouco, né? Um na frente do outro. Mas é visível. Mas tem gente, por exemplo, se chegar uma pessoa na nossa casa e não souber, tipo, pode ser confunda com um ano. Vai saber, né? Tô deixando esse aqui mesmo, que é o mais bonito, na minha opinião. Aqui podemos também mudar a cor, né? Por exemplo, olha lá, laranja, rosa, verde, né? Então, assim, temos essas opções aqui. Formato do relógio, né? 24 horas e tudo. Olha que é o normal, né, gente? Aí temos aqui, bluetooth, exibir. A questão do exibir aqui é brilho, brilho adaptado. Modo noturno, ó. Vejo matéria escura à noite. Aqui que eu acho que engloba o que eu disse, né? Lá na parte da lua. Temos aqui sons, volume de mídia, volume de alarmes e notificações, né? O toque do alarme, que a gente pode mudar. Aí temos aqui opções do dispositivo. Ajuda e privacidade. Acessibilidade. Deixa eu ver aqui, acessibilidade, ó. Visão, inversão de cor. Aí temos aqui correção de cor. Opções do dispositivo. Aparece pra gente aqui as infos de software. Então, a tela funciona bem. Alexa, luz do quarto. Aí aqui, gente, apareceu pra mim que a única coisa que eu tô configurado nela é a luz do quarto. Então, eu consigo mexer por aqui, ó. Ou então... Tem lâmpada aqui atrás acesa pra gravar só ficar com a iluminação melhor, gente. Talvez não vai dar pra ver direito. Ah, não, deu pra ver sim, ó. Menos. Ó, caiu a luz um pouco, né? Ou eu posso falar. Alexa, luz do quarto, 50%. Prontinho. Agora temos a lista de compras. Alexa, lista de compras. Você tem dois itens na sua lista de compras. Farinha de trigo. Caixa de bombom garoto. Então, aparece pra gente escrito. Então, a gente tem um controle aí da lista de compras. Se eu quiser adicionar, é... Alexa, adicionar na lista de compras carne. Adicionei carne à sua lista de compras. Alexa, despertador. O alarme deve ser definido para que horas? 16 e 31. Quarto alarme configurado para as 16 e 31. Então, eu vou esperar tocar pra vocês verem como toca. Eu posso colocar a mão em cima, ó. Parou. Se eu clicar ali no alarme, ó. Adiado. Aí, aqui eu consigo ver os alarmes, né? Alexa, ligar para Tim Eu. Fazendo uma chamada para o aplicativo Alexa no telefone de Davi. Aí, chamada é assim, gente. Chamada de Davi Almeida. Alexa, previsão do tempo. Agora, em Belo Horizonte, Brasil. A temperatura é de 27 graus Celsius com o céu predominantemente nublado. A previsão para hoje à noite é de céu claro com mínima de 14 graus. Alexa, programar cronômetro. Para quanto tempo o timer deve ser ajustado? 5 minutos. 5 minutos. Iniciando agora. Alexa, piada. Qual profissional você deve procurar para resolver seus problemas? O químico. Porque ele entende de soluções. Vou colocar uma música pra tocar. Aí, no caso aqui, temos esse visor aqui, ó. Que é o visor central, tá? Ele não pega toda essa parte. É apenas essa parte que tá mais clarinha, tá vendo? No meio. Que tem 2.8 polegadas. Daqui, aqui, né? Como é feita a medição. Temos aqui o alto-falante. Aqui na parte de trás, temos apenas o encaixe de tomada. Não temos entrada para fone, P2, auxiliar. Não temos, tá, gente? Aqui em cima, temos esse botão aqui, que é pra... Simplesmente, vai ficar vermelhinho quando apertar, ó. Que aí, se eu falar... Alexa, ela não vai escutar, né? Fica desativado. Aí, aqui temos volume mais e menos. Aqui temos os pontos de microfone, ó. Pontinhos mesmo, né? Pra escutar a gente. Ela tem 113 milímetros aqui. 111 aqui. E pesa 405 gramas. E é isso, gente. Eu acho que deu pra mostrar bastante coisa aí. Qualquer coisa, se quiser perguntar aqui embaixo no vídeo ou no Instagram. Só me mandar lá, que eu respondo vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.